Doutor Macaco, meu caso é grave? Infelizmente sim, você foi diagnosticado como humano. Procon. Pirocon. Não mãe, não fala pro Neymar que eu não almocei tudo. Forza Horizon 5, jogos exclusivos para Xbox, Bom de Guerra, jogos exclusivos para Play, jogos para PC, todos viram um jogo com PC no final, acontece né? Moça do caixa, a conta deu R$ 14,96, eu dou R$ 15,00, a mulher fingindo demência, eu esperando o meu troco de 4 centavos. O que significa SMT gente? SMzinho muito tiltado. 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Eu falo que isso é melhor que isso. Minhas notificações. Eu cresci jogando, você jogou, nós não somos iguais. Toda obra de arte tem sua cópia barata. Reza lenda que os arquitetos se inspiraram em qualquer coisa. A inspiração. O projeto. Dou uma chinelada na barata. As formigas dois minutos depois. Por que pode ir aula no celular, mas não pode ir celular na aula? Tem fita errada aí, hein? Você viu a casa? Que casa? Quero, te amo. Caca. Gostei, vou usar com o menino que eu gosto. Gerson, traz o letrão que hoje ela me fez sofrer de novo. Sua tia, quando ela, lhe dava dinheiro secretamente para que você pudesse ir na Lan House. Feliz foda-se de Natal. Meu pai simplesmente me comprou uma coleção de rentão achando que era anime. Tem 55 DVD nessa caixa. Que dia, hein? Confuso, porém feliz. Olá, Toyota Trueno AI86. Olá, Fiat Uno. Cara que desenhou uma rola na cadeira da diretora para ela sentar na piró. Cara que desenha rola em muro. Loucura, loucura, insanidade, alucinação, psicopatia. Quando estás a bombar forte na xaroka e a pista solta para fora e bate violentamente contra a nalga. Você prefere? Eu prefiro. E o Mordecai não deu certo com nenhuma delas. Pro players no meu time. Pro players no time inimigo. Eu tentando entender como vim parar no meio dos caras de rank alto. Coisas que todos queremos, porém nunca vamos ter. Viagens no tempo. Imortalidade. Biologia com Profilolo 3. E aí, Muricai. Você acha que eu sou burro? Acho. Batman. Mate um assassino e a quantidade de assassinos no mundo continua a mesma. Alguém. E se eu matar dois assassinos? Batman. O que disse? Quando o gênero fluido encontra o gênero sólido. Sei lá, não uso o Twitter. Branco, preto, asiático, gay, hétero. Cara que dá dislike no vídeo do Vinicius 13. Você deixa? Você deixa eu fazer fonfon na sua bundinha? Sua ex casual? Não, meu amigo. Eu faço... Seros. Ranqueado. Queria tanto um RTX 3090. Luiz Fonse. Lá no Bruno Eletrones que é o PR tem. Obrigado, Bruno Eletrones. Que loja doida, véi. Atinho eleito o 19º maior perigo do mundo no ano de 2000. A tela do computador. O técnico que veio consertar. Olha, até onde chega o fanatismo. Esse louco tatuou os defeitos de... O live action de Scooby-Doo. Tiroteio. Barulho de comida. Trovões. Casa desmoronando. Meu console sendo ligado. O que é mais difícil segurar? Trem? Navio? Carro? Ou essa barra quer gostar de você? Twitter como rede social? Reddit como rede social? iPhone como rede social? Assim, o iPhone realmente é um caso à parte, véi. Quando você cresce e percebe que virou um NPC? Meu Deus. Que demais. Daí você tá no leilão e o cara grita. Quem dá mais? Ah, então ele é. Emulando no PC grátis. Emulando pela Nintendo. 262 reais. Caraca, mano. Injusto demais, véi. Garota. Você é muito cavalheiro. Deixa eu passar primeiro pela porta. A porta. É Halloween. Por que você não coloca sua fantasia? E vem fazer travessuras comigo. Ei, espera. E aí, Leon. Avisa o tio Phil que o maluco tá em pedaços. E aí, filhão. Só no compu? Filhão? Eu que usei todos os xampus pra fazer um super xampu. Cara que tomou todos os remédios pra fazer um super remédio. A academia já está dando resultados. Caraca, bala ruim da pô. Informamos. Foleco faleceu. Eu. O Phil que tá voando. Doutor Estranho erra o feitiço. A linha temporal. Homem-Aranha é casa. Zumbi de capacete. Vendo os outros zumbis morrerem no sol. Resposta curta. Forneça um exemplo de risco. Não. O aluno. Como pode ver, meus poderes de idade são muito superiores aos seus. Carro capota com quatro pessoas e uma mulher. Minha misoginia está em outro nível. Meu avô se preparando pra me desejar feliz aniversário no Facebook. Olá, Homem-Aranha de Marvel's Spider-Man. Olá, Rei de Evangelion. Oh, meu Deus, que fofinho. Você percebe que já tá ficando velho, quando sua mãe não faz mais isso. Existe cabo sem fio pra Xbox 160? Cabo sem fio? Donos de cachorro são tipo. Bom dia, Belinha. São de latido. Meu neném me respondeu. A cama quando eu quero dormir. A cama quando eu quero levantar. A cama quando eu jogo o celular. Estudiosos descobrem um novo método para encontrar seu par perfeito. No estudo, o problema é que Games World é aprimorado para casais e que o tamanho do pescoço da mulher se ajusta exatamente ao aperto do homem. É, isso daí dá muito base pra uns bagulho desse, velho. Não, pelo amor de Deus. Prisa mostrando que cortou o cabelo. Pelé diz que não é fofo e fica 300% pistola com fã. Se você já viu algum desses três na sua infância, pra mim você é assim. Expirando no verão. Inverno. Meu amigo gado elogia o cabelo de uma menina. Ele depois. Ué, porque ela ainda não ficou pelada. Você me irritou. Agora eu vou tirar a sua virginidade aqui agora. Vai sonhando, sua v... Fã de K-Pop, jogador de LOL, usuários de iPhone, ainda bem que não se reproduzem. Pô, mano, qual é essa, usuário de iPhone? Ela é linda. Ela é linda mesmo, mas não é a sua. A sua morreu. Caraca, velho, que pesado. Caraca, velho, que pesado.